Oi gato. Oi. Manda foto do cacete. Calma aí. Esse cacete eu levei faz quatro meses. Doeu, hein? Bebê que nasceu em voo ganha passagens aéreas grátis para toda a vida. Queria tanto ter nascido em um bar. Vendo mesa de vidro desmontada. Namoraria comigo se eu fosse assim? Assim como? Tá normal. Idoso de oitenta e oito anos é pego dirigindo a cento e noventa e um quilômetros por hora para não se atrasar para vacinação. Velozes e foguei idosos, com véi e diesel. Ué, por que pararam com os memes de meninas de catorze anos? Por que elas fizeram quinze anos, seu besta? O que é pior do que sofrer de amor? Mudar a resposta em uma prova que estava originalmente correta. O que é pior do que sofrer de amor? Eu tenho outra... tingenta das잖아요. Eu teria voltei ali. O que é pior do que sofrer de amor? Obrigado.